Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Começando mais um vídeo aqui pro canal, daqui a pouquinho eu tô saindo que eu vou lá na casa da minha irmã, vou levar aquele bolo de cenoura que eu fiz aí, né, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que ela pediu pra fazer, que ela ama o bolo de cenoura que a gente faz, e aí quando chegar lá, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, minha irmã tá reformando lá o apartamento, né, então chegando lá, o que der pra mostrar pra vocês, eu mostro, tá? A gente vai lá pra almoçar com ela, então fica ligadinho aí pra vocês não perderem nada, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, se você puder também já deixa o like pra mim, bem no comecinho do vídeo, que é pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e se você puder também já deixa a sua opinião, a sua sugestão aqui, que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora pro vídeo! Do que que é esse bolo? Vamos ver se você vai descobrir. De laranja com coco? Não, mais uma chance. Mais uma chance. Tem coco? Não sei, é laranja com coco. Arroz e coco. Arroz? É o bolo de arroz. Não parece, né? Que delícia! Mas tem o que a gente fez e você disse que não deixou pra você que não comeu tudo. É da outra vez que a gente comeu tudo e você queria. Nossa, eu cheguei a laranja. Hum, é delícia! Agora vai comer o bolo de cenoura. Vamos ver se foi aprovado. Tá com a boca cheia. Uma delícia, é o melhor bolo de cenoura do mundo. E pro nosso almoço fizemos franguinho e batata doce no forno, gente. Ó, que delícia! Tô finalizando aí com um pouquinho de azeite e orégano. E pra acompanhar fizemos também, gente, essa massa aí, ó, talharine sabor limão siciliano. Gente, olha que delícia que ficou com o molho branco, ó. Tá super saboroso, viu? Então, quero convidar vocês pra almoçar aqui com a gente. Vamos almoçar? E olha só o tamanho do pratinho da criança. Acabamos de almoçar, gente. Lembra que eu falei pra vocês que minha irmã tava em reforma aqui no apartamento? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui rapidinho pra vocês. Quem é mais antigo aqui, lembra como que era mais ou menos o apartamento dela? Eu já gravei vídeo aqui, né? Então, mudou bastante. Nossa, ficou ótimo. Eu gostei muito. Ainda tem muita coisa pra chegar, alguns lobes. Mas aí eu vou mostrar pra vocês do jeitinho que tá. Na próxima vez que eu vim aqui, a gente faz um tour completo, né? Mostrando como que ficou. Vou ver também se Mirma tem algumas imagens, algumas fotos antigas de como que era. Pra quem não acompanhava os vídeos, né? Antigamente ou não lembra. Aí eu vou pôr aqui as fotos, tá bom? Pra vocês. Gente, ó, então essa é a vista aqui quando a gente entra. O Zeus tá ali, né, Zeus? Minha irmã e minha mãe tão lá no quarto. Falei pra elas irem pra lá porque elas ficam tagarelando. Eu falei, tô gravando o vídeo, vai pra lá. Aí aqui, ó, é a entrada, né? A porta aqui já era branca, mas minha irmã só deu mais uma mão de tinta, né? Então ficou bem branquinha. Gente, eu amei a cor que ela pintou aqui. Ela usou a tinta crômio da Souvenir misturado com branco. Então ficou assim, um cinza bem clarinho, ó. Tá vendo? O teto tá branco. E aqui tá cinza, mas é um cinza bem clarinho. Ó, eu gostei bastante. Ali ainda falta o acabamento, o rodapé, tá vendo? Porque aqui nesse canto aqui vai um canto alemão. Antigamente, minha irmã tinha uma mesa aqui, só que o Zeus comeu o pé da mesa, comeu o pé das cadeiras. E minha irmã deu embora. Quando eu vim aqui da outra vez, nem mesa não tinha aqui, né? Tinha uma mesinha pequenininha que ela usava pra trabalhar. Mas, ó, aí ali vai um canto alemão. Vou ver com ela. Se ela tiver foto do canto alemão, eu deixo passando aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Desculpa o barulho aí, gente, porque aqui tem uma avenida bem na frente, né? Então, esse barulho aí, normal. Desconsiderem, tá bom? Mas aí, então, ali vai o canto alemão e vai ficar lindo, 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 com uma mesa bem bonita. Ela colocou esse pendente aqui, ó. Bem neutro, né? Branco. Com esse... Eu não sei se... Gente, eu acho que é um cobre, né? Ó, mas olha que lindo que é. E essa lâmpada inteligente é conectada com a Alex, então a gente consegue acender a luz, né? Gente, tive que parar aqui, porque, meu Deus, tava uma barulheira aqui que nem eu tava me ouvindo. Mas, enfim, a lâmpada aqui é conectada com a Alex, tá? E aí, aqui, gente, ó, aquele quadro que ela já tinha aqui, que eu acho maravilhoso, que é lá da Estação da Luz, ó. Pra quem não conhece, né, São Paulo? Zéus, silêncio, que eu tô gravando vídeo. Tem alguém chegando ali no corredor? Acho que dentro do elevador ele tá latindo, ó. Olha ele olhando pra porta. Quem tá chegando, Zéus? Quem tá chegando? Faz silêncio, que eu tô gravando vídeo. Tô gravando vídeo. Você quer aparecer no vídeo? Dá um oi pras meninas. Bom, voltando aqui, gente, ó. Então, esse quadro que é uma estação... Que é lá da Estação da Luz, no centro aqui de São Paulo. Eu acho ele muito bonito, né? Antigamente, essa parede aqui, eu acho que ela era laranja. Um laranja... Um salmão, na verdade. Mas olha com essa cor agora como reaçou até o quadro, né, gente? Aí, minha irmã também fez aqui, ó. Aqui tinha uma sanca. Aí, ela trocou. Opa, tá desfocando. Mas, ó, tá vendo? Aí, ela colocou esse gesso. Colocou essa luminária aqui bem neutra, né? E aí, o sofá, gente. Eu amei esse sofá. Meu Deus. Ele é muito lindo. É um cinza, assim, mais escuro. Olha só que cor bonita. E ele abre. Depois, eu vou pedir pra minha irmã abrir pra mostrar pra vocês, tá? O piso aqui, gente. Ela colocou esse piso... Eu não sei se ele é vinílico. Vou perguntar pra ela. Aí, eu falo pra vocês, tá? Se o piso é vinílico. Mas eu achei que ficou bem bonito, né? Ele é assim, amadeirado, ó. E por causa dos erros, ela não queria um piso frio, né? Então, ela colocou esse daqui. E aí, olha só. Se não ficou lindo. E aí, tu colocou as cortinas também. E a maior transformação que fez aqui, gente, vocês lembram? Tinha uma porta aqui, ó. Se ela tiver foto, eu vou deixar. Ela tirou a porta. Então, assim, a sala ficou bem maior, sabe? A gente... Eu não sei se no vídeo dá pra vocês terem noção. Mas aqui, assim, a sala ficou bem maior mesmo. Tá? Depois, eu vou mostrar a cortina pra vocês. Porque ela colocou a cortina de tecido. Eu acho que é de linho. É bem bonita, ó. Bem bonita mesmo. Uma cor... Um cru, né? Muito bonita. E ela colocou também um blackout aqui. Então, assim, se quiser deixar mais escuro, fica bom. Né, Zeus? E aqui ficou, ó. Mais um cantinho do Zeus. Tem o quarto dele lá, né? Ô, Zeus. Você tá querendo o quê? Carinho? Você quer carinho, Zeus? Você tá muito sem vergonha. Isso sim, viu? Ó, aí ficou uma caminha ali do Zeus. Tá vendo? Gente, ele quer que eu pare o vídeo pra fazer carinho nele. Vocês acreditam nisso? Olha só. Mas, enfim. Aí ficou uma caminha dele ali. Ó, ó. Ó. Olha só. Ficou a caminha dele ali. E tem aqui, tipo, a sacada, né? E ficou bem legal. Porque, ó. Ficou integrado. A sacada aqui junto com a sala. Né? Então, parece que a sala é bem maior, ó. Aqui já tem aquela cortina de vidro que eu tinha mostrado pra vocês outra vez. Porque, Mirum, achou melhor colocar. Por causa, né? No frio também fica mais quentinha a casa. Não entra tanta poeira. Não chove. Não molha aqui. Então, ficou bem legal, tá? Eu vou pedir ajuda pra Mirum aqui agora. Pra mostrar pra vocês a cortina. E pra mostrar também o sofá. Tá? Como que a gente faz pra abrir o sofá. Ah, e aqui desse lado, gente. Já chegou a televisão. O rapaz acabou de instalar. Tá até com a etiqueta ali. Eu nem tiro ainda. Então, aqui ainda vai um painel, tá? Então, vai colocar um painel aqui. Bem bonito. Por enquanto, tá improvisado, né? Tá com aquele banquinho ali. Com a Alex ali. As coisas da televisão, né? De internet. Então, assim, essa parte aqui ainda vai mudar bastante. Depois que eles arrumarem, tá? A cozinha daqui a pouco eu mostro pra vocês. Porque a cozinha não mudou muita coisa. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou finalizar aqui a sala. Vou chamar a Mirum pra mostrar a cortina ali. O blackout. E mostrar abrindo aqui o sofá. Gente, perguntei pra Mirum. Esse piso aqui é o vinílico. Chama-se? Catarena. Ou Catagena. Catagena? É. Bom, nome estranho, né? É uma cidade da Colômbia, eu acho. Ah, uma cidade da Colômbia. Mas, enfim, é bonito. O piso é bem bonito. Eu gostei. Então, agora eu vou mostrar pra vocês ali a brinda persiana. Vou mostrar pra vocês, gente, ó. A cortina aqui, o blackout. Esse tecido é linho? Esse tecido é o linho. E o blackout é blackout, né? Mas o do voal é linho. Deixar só com o voal, né? Nossa, olha aqui, Paula. Achei bem legal. Ficou puxando assim de braçadeira? Eu faço a mínima ideia. Mas, ó, achei que ficou bem bonito. Bem simples, mas ficou chique, né? Eu gostei, ó. Eu acho que é braçadeira. Deve ser braçadeira mesmo. Ó, mas se quiser deixar fechado assim, fica bonito também, ó. Gente, a sacada aqui, Miruma pintou essa parede com cinza mais escuro, tá vendo? Ali ficou o cinza mais clarinho e aqui um cinza mais escuro. Achei que ficou bem bonito. E Miruma tá me explicando aqui que tem quatro formas de usar esse sofá. Então, ela vai mostrar pra gente aqui agora. A primeira opção é do jeito que tá, porque aí o espaço do assento, ele fica mais curto. Se você tira as almofadas, ele fica com o espaço de assento um pouco mais profundo. A terceira opção, você só puxa aqui um pouquinho. Ele fica semi-reclinado. E a última opção é o sofá-cama. Ó, que legal, gente. E fica bem grande, né? Quatro em um. E esse sofá é da onde? Porque às vezes alguém tá vendo e pode querer comprar. Eu não lembro o nome da loja. A gente vai deixar, colocando aqui embaixo o nome da loja, tá? Caso alguém tenha interesse. E o Zeus tá querendo aparecer no vídeo, né, Zeus? Zeus, Zeus, chega. Vem cá, vamos ver. Então, tá bom. Então, a gente vai montar aqui o sofá agora. Vamos dar sequência aí no vídeo. Agora, vamos ver como é que ficou os quartos. Gente, ó. Eu amei essa cor de parede, viu? Ficou bem clarinho e não ficou assim branco, né? Ó, aqui é o quarto do Zeus. Aí, aqui, a única mudança que foi, foi que colocou a persiana. E pintou as paredes e trocou o piso, né? Trocou do apartamento todo. Ali tá a caminha dele, ó. Eu achei que ficou ótimo. No banheiro não mexeu em nada, né? O banheiro já tava do jeitinho que ela queria. Gente, eu achei tão bonitinho, olha. Esse porta-sabonete, né, ó. Que delicado. Gostei bastante. O banheiro tá do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos. Quem é mais antigo aqui, lembra, né? E aí, aqui, o quarto, que ela trocou a cama, colocou essa cama bem alta, gente, ó. Cama padrão de hotel, né? Olha que linda que ficou. E a cor das paredes também. Deixa eu acender a luz aqui pra ver se melhora pra vocês. Ó. Tá vendo? É um cinza bem clarinho, ó. É o crômio misturado com o branco. E a roupa de cama que ela comprou na Zelo. Olha que linda que ficou. Eu amei, viu? Essa composição ficou bem neutra, né? Minha irmã não gosta de coisa assim, de personagem, igual eu não. Ela gosta de coisa mais neutra, mas ó. Aí, eu vou mostrar aqui embaixo da cama, que essa cama é box baú, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Como é que ficou bem organizadinho, sabe? Cama box baú é muito bom, porque ganha muito espaço, né? Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Aqui ainda vai um painel. Tá vendo? Tem esse monte de fio, né? Porque ainda não ficou pronto. Vai o painel aqui, né? Vai vir junto com quando eles entregarem lá o painel da sala. Aí, vai vir o painel aqui, vai ficar ótimo também. Ela pegou um painel bem simples, porque o quarto é pequeno, tá? Então, senão, fica estranho, né? Chamei minha irmã aqui pra me ajudar, gente, ó. Ela vai abrir aqui a persiana. É persiana, Paula? Persiana. Persiana, ó. Olha que legal. Que modelo que é esse, sabe? Não sabe, né? É blackout. Ah, tá. Blackout total. Mas olha que legal que fica, gente. E o quarto fica bem escuro. Vou apagar a luz aqui, só pra vocês terem uma ideia. Olha como ficou neutro. Ó. Pode abrir. Ficou muito bom. Outra coisa que eu gostei bastante também, foi essa luminária que ela colocou aqui, ó. Que linda. Muito bonita, né? Troquei aqui, gente, as almofadas. Coloquei essas branquinhas e achei que ficou legal também, ó. Olha que bonito. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Vai realçar mais a cor, tá vendo? Nossa, eu achei lindo, 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 gente. Esse jogo da Zelo, ó. É um rosa. No vídeo, não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas é um rosa bem bonito, ó. Levantei aqui, ó, o colchão, né? Abri a cama pra mostrar pra vocês, o box baú. Olha só. Fica super organizado. Tá vendo? Aí ali ela deixou os cobertores, as mantinhas, mantinha do Zeus, toalhas, tá vendo? Ó, bem legal, gente. Fica, assim, ganha muito espaço no guarda-roupa, né? Aí ali tem um edredom grande. E aqui ela colocou as blusas de frio. Olha que legal que ficou. Eu achei que ficou muito bom. E aqui no quarto do Zeus também ela colocou a mesma persiana, gente, ó. Fica muito bom, né? Tá meio escuro aqui porque eu tô contra a luz. E olha que dia lindo que tá hoje, gente. Mas tá bem fresquinho, viu? Não tá calor, não. Tá aquele típico dia de outono mesmo. Aquele dia, assim, ensolarado, mas bem fresquinho. O vento tá gelado. E essa televisão, gente, ela é bem legal. Minha irmã vai explicar o porquê. Pode falar, Paula. Ela é uma TV quadro. Ela chama Samsung Framing. Então você vem aqui e aí você consegue escolher todas as obras diárias. Algumas são pagas, outras não são pagas. Então essas são todas as imagens que estão disponíveis pra você colocar na TV. E aí, quando ela tá ligada e você não tá assistindo, vou colocar uma que não paga pra mostrar. Ela fica assim. Aí vai ficar parecendo um quadro. Ela fica parecendo. Na verdade, aí depois quando você pôr a moldura, tirar esse monte de fio, vai ficar bonito. Aí fica parecendo que você tem um quadro ao invés de você pôr a TV. E tem opções também de você colocar ali a borda. É borda que fala? Acho que é. A borda é diferente. Pra parecer quadro, quadro mesmo. Borda não, moldura. Tem opções que você pode comprar a moldura diferente pra parecer um quadro. Ah, você compra uma moldura e coloca aqui. Que aí vai ficar parecendo um quadro mesmo. Pode comprar moldura de madeira e tal, que aí fica parecendo o quadro mesmo. Aí quando vem aqui, tem várias opções, ó, de obra de arte. Tem aqui, ó, as 20 mais vendidas. Você pode fazer a assinatura e aí você tem acesso ilimitado. Mas tem as gratuitas também, se você não quiser pagar. É, a que eu coloquei é a gratuita. Bem interessante. Hoje em dia eles inventam tanta coisa. Muito interessante. Eu gostei. Quando ela tiver, não estiver usando, você fica com um quadro. Isso. Se pôr a moldura aí que fica mais realista ainda. E eu amo essas tecnologias. Não sei se vocês gostam, mas outra coisa que eu achei bem legal é esse controle aqui. Gente, não precisa mais de pilha. Os controles hoje em dia é tudo carregamento USB, tá vendo? Ou então eles vêm com esse, com essa placa, ó, de, tá vendo? Tem até um solzinho aqui. Carregamento por luz solar. Olha que legal, achei muito interessante. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Pra mim é muita informação, é muita tecnologia, gente. Mas eu amo, viu? Eu amo essas coisas tecnológicas. Falei pra vocês que é mostrar a cozinha. A gente cozinha continua do mesmo jeitinho. Que já estava no outro vídeo, né? Quem acompanhou aí, lembra. Já preparamos aqui, ó, um bolinho. Preparamos não, né? Eu trouxe aquele bolinho que eu falei pra vocês que ia trazer pra minha irmã, de cenoura. Ela já comeu, mas aí a gente deixou isso aqui pra comer agora no lanchinho da tarde. E ela comprou essas cápsulas, gente, pra gente experimentar, ó. Que é de alpino. Vocês já experimentaram? Eu ainda não tinha comido dessa aqui, não. É bebido, né? Dessa daqui, não, ó. Aí eu vou experimentar aqui e falo pra vocês se eu gostei, tá? E uma coisa que eu achei bem legal, Que a minha irmã comprou, gente, é esse vasinho aqui, ó. Com essas plantinhas aí, minha irmã não leva muito jeito com planta, né? E esse daqui é bom que é só você aguar de seis em seis meses. Então, vem com uma seringa, aí de seis em seis meses você agua. É um terrário, na verdade, né? Olha só que legal, gente. É bem bonitinho. Tem uma casinha ali, ó. Olha que gracinha que é. E esse móvel também, minha irmã mandou fazer. Fica a dica aí pra quem mora em apartamento. Porque antes ela tinha um móvel maior aqui. Quando ela ia abrir a geladeira ali, ficava pegando a porta da geladeira. Tá vendo, ó? Aí ela fez esse móvel bem mais estreitinho. Que aí aqui dá pra ela colocar taças, copos. Tá vendo, ó? Eu achei que ficou bem bonito. Gostei muito da ideia, né? E ali deu pra ocupar aquele espaço que ficava perdido, né? Olha que ideia boa. E aí E quando eu falo que os eus têm a vida melhor que a minha... Olha só, minha irmã deixa essa câmera aqui. Pra hora que ela for sair, ela ficar vigiando ele pelo celular. Né? Que aí pega aqui a cozinha, a sala, tá vendo? Que é onde ele mais fica, né? Então... Aí ele é vigiado 24 horas por dia. Tô falando pra vocês, ninguém me vigia 24 horas por dia. Meu Deus, é vigiado 24 horas por dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vou experimentar aqui agora. Nossa, achei gostoso, viu? Tem gosto mesmo do cappuccino, né? Vocês gostaram? Todo mundo aqui gostou. E ontem, né, me empolguei lá na minha irmã, acabei esquecendo de gravar pra vocês, gente. Eu ganhei presente lá, vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Essa garrafinha não foi presente, não. Essa daqui, quem me segue lá no meu Instagram de promoções, achadinhos e promos da Tati, viu que eu postei esses dias três garrafinhas, vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, por quarenta e dois e pouco. Quarenta e poucos reais, gente, nem lembro mais agora. Mas tava com preço maravilhoso. Aí, a minha irmã tinha gostado também, aí acabou que ela falou, deixa que eu peço. Aí, ela pediu pra mim e pra ela. Aí, acabou ela pedindo pra entregar aqui, né, no endereço dela. E aí, eu vou levar a minha agora. Então, vou abrir aqui pra vocês verem, gente. Essa garrafa, ela é maravilhosa, ó. Ela é de dois litros. E vem mais duas garrafinhas dentro. Vou tentar abrir aqui com uma mão só, ó. Pra mostrar pra vocês. Se eu não conseguir, aí eu abro e volto aqui pra mostrar. Hoje aqui tá bem friozinho, viu? Esfriou aqui em São Paulo. Tá bem gelado. Um ventinho. Sabe, tá aquele dia bem preguiçoso. Bom pra ficar deitadinho debaixo das cobertas. Mas, ó. Vou ter que abrir com uma mão só aqui. Vai ficar difícil. Vou abrir e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Então, vieram três garrafinhas. Gente, tava o preço muito, muito bom. Se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a me seguir lá. Vou deixar a roupa passando aqui embaixo. O link na descrição do vídeo. Porque se você não tá me seguindo, você tá perdendo dinheiro, tá? Porque olha só, gente. Que linda essa garrafinha, ó. Essa é a de dois litros. Tá? Então, assim. Não tem mais desculpa pra não tomar água, né? Dois litros. Ela é bem grandona, viu? Ó. Tá vendo? E é linda, né? Nesse degradê, ó. Aí vem a garrafinha de um litro. Essa daqui é de um litro. Pra caso você... Às vezes você vai em algum lugar, né? Você quer levar sua garrafinha, ó. Deixa eu ver como é que abre aqui. Ah, abre aqui. Gente, não tô conseguindo abrir. Meu Deus! Ah, consegui. Ah, gente, ó. Que legal. Muito linda, né? E tem a travinha aqui, ó. E aí tem essa daqui que é de meio litro. Às vezes você quer ir em algum lugar, ó. Você coloca dentro da bolsa. Olha que garrafinha mais linda. Nossa, eu amei, tá? Vocês gostaram? Vale muito a pena, né? E vem os adesivinhos também, ó. Pra gente tá colando. Aí a gente cola aqui, ó. Na garrafa. Fica bem bonito. Depois eu vou colar e mostro pra vocês. Se quem não quiser, não precisa, né? Minha irmã mesma não quis colar os adesivinhos dela, não. Mas, ó. Vem esse tipo de adesivo. E vem esse daqui, ó. Um 3D, tá vendo? Bem bonitinho, né? E vocês lembram que eu comentei com vocês que minha irmã foi pra Fernando de Noronha, né? Que ela tinha ganhado uma viagem lá no trabalho dela. Ela bateu a meta lá e ganhou essa viagem. E aí, gente, ela me trouxe essa caneca. Olha que caneca maravilhosa, gente, ó. Noronha. Flambostore. Eu acho que é assim. Não sei se fala assim. Mas, ó. Eu achei linda, linda, linda essa caneca, viu? Vou usar bastante, ó. Perfeita. Um tamanho muito bom. E ela me deu também, gente, ó. Um chaveirinho. Esse, ó. De florir pra Santa Catarina. Quando ela foi pra Santa Catarina. Ela guardou aqui. Como eu não tava aqui, né? Ela guardou pra me entregar agora. Ó. Mas, assim, eu amei essa caneca, viu? Vou usar bastante. Olha que linda. Nesse rosa, assim, brilhante, né? Olha, achei muito bonita. E quem me acompanha aqui há mais tempo, lembra que quando a minha irmã viajou, ela viajou junto com a Thaís na época do carnaval, uma amiga dela, né? E aí, eu fiquei cuidando lá do... Cuidando não, né? Na verdade, só ia lá dar comidinha pro Max, que é o cachorrinho da Thaís. E aí, a Thaís quis me dar um presentinho, gente, ó. Um presentinho, não. Um presentão, que eu amei. Essa loja Imaginário tem muita coisa linda. E eu vou abrir aqui com vocês. Na verdade, eu já abri lá, né? Então, eu já vi o que que é. Mas aí, eu vou abrir aqui agora com vocês, pra vocês verem comigo, tá? Mas assim, tenho certeza que vocês vão amar. Porque assim, é uma peça de decoração maravilhosa, viu? Olha que linda que é a caixa. Para aquela foto muito especial, com LED. Revela meu amor infinito, tá vendo? Imagina um porta-retrato. E olha só, gente. Que lindo que é. Não. Fala sério. Perfeito, né? Ó. Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Eu amei muito. Vem com um fio aqui, ó. Porque o carregamento dele é USB. Eu vou pegar um... A tomada ali do meu celular, pra colocar aqui. E mostrar pra vocês ele aceso. Pera aí. Liguei aqui na tomada, pra vocês verem, gente. Olha que lindo que é esse porta-retrato. Aí, você põe a... A gente põe a foto ali no meio, né? No coração, ó. Fica muito lindo. E dá pra usar ele assim, tem os LEDs ali, né? Com o carregamento USB. Tô aqui na tomada... Coloquei aqui, né? Na tomada, pra vocês verem. Mas, se não quiser, você pode também usar ele com pilha. Deixa eu virar aqui, pra vocês verem melhor. Tá vendo? Dá pra usar com pilha. Eu amei, amei, amei. Nossa! Tô apaixonada por esse porta-retrato. Bem diferente, né? Eu acho que vai ficar lindo lá no meu quarto. Quando eu chegar lá em casa, colocar o porta-retrato direitinho lá no meu quarto, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas, nossa, eu acho que vai ficar lindo, né? Eu amei de verdade, assim. Achei muito lindo de coração, do jeito que eu gosto. Branquinho também, né? Que combina com tudo. Então, fica ligadinho aí. E assim que chegar lá em casa, vou tentar revelar a foto, colocar lá pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quis compartilhar com vocês a reforma lá na casa da minha irmã. Porque eu sei que tem muita gente que me assiste aqui e, às vezes, tá querendo fazer reforma em casa ou já está fazendo. E quer pegar ideias, né? Eu gosto muito de ver vídeo de reforma. De antes e depois. Não sei vocês, mas eu amo, né? E aquela cor que ela usou lá, a crome da Souvenir. Nossa, ficou muito linda. Porque ficou um cinza bem clarinho. Quase um branco, né? Mas aí quebra aquele branco. Pra não ficar aquelas parede tudo branca, né? Fica parecendo hospital, sei lá. Então, assim, ficou muito legal. As persianas também, né? Blackout, a cortina. Eu amei tudo, amei tudo. Eu tô ansiosa pra ver chegar o canto alemão e os painéis que faltam da sala e o do quarto. Que eu acho que vai ficar muito legal. E quis mostrar pra vocês também as televisões, né? Porque eu não sei a de vocês aí, mas a minha televisão lá de casa já é um pouco mais antiga. Acho que já deve ter uns 5, 6 anos. E assim, como as coisas estão evoluindo muito, né? Então, vocês viram aquela TV lá que é tipo um quadro. Nossa, gente, fica muito legal, né? Eu mesmo não sabia, não conhecia. Achei muito interessante. Se colocar ainda a moldura, né? De quadro mesmo, vai ficar perfeito. E minha irmã não vai colocar. Ela vai pôr no painel mesmo. E aquele controle também que carrega com energia solar. Achei muito legal, né? Porque esse negócio de ficar comprando pilha, aí nem precisa mais. Tá bom? Mas então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like pra mim antes de sair, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Se você puder também, já compartilha o vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. E não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Pra vocês estarem me acompanhando aí em tempo real. Sempre eu tô postando bastante fotinho lá de casa, né? Dos passeios, dos achadinhos. Então, fica ligadinha. E me segue também no meu Instagram de achadinhos e promos da Tati, tá bom? Pra vocês não perderem nenhuma oferta aí da internet. Bom, pessoal, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por assistir até o final. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.